De repente, ao puxar a vareta que indica o nível do óleo no cárter, o motorista se assusta. Ué, mas da última vez o nível do óleo estava bem entre o máximo e o mínimo. Agora subiu o nível, ele está próximo do máximo. Como pode acontecer isso? A única explicação é que o nível do óleo subiu porque entrou água no cárter. E vale a pena reparar melhor no óleo que ficou na vareta. Ele deve ter mudado a coloração, um pouco esbranquiçado e até com umas bolhas que são gotículas de água. E neste caso, depressa para a oficina porque o óleo está contaminado com água e não vai lubrificar corretamente o motor. As causas do problema pode ser a junta do cabeçote queimada, ou uma trinca no próprio cabeçote, ou até no bloco, ou até mesmo uma passagem de água no do radiador de óleo.